Saudações a todos, meu nome é Lantrindade, esse é o Rezinha Oculta e nesse vídeo eu estou contando um pouco da minha trajetória até chegar na Quimbanda, minha história dentro da espiritualidade, os caminhos que eu passei, até chegar naquilo que eu pratico hoje em dia, que é a Quimbanda. Eu não pratico só a Quimbanda, eu pratico também o Kemetismo, que é o culto aos deuses egípcios de forma tradicional, mas eu estou destacando aqui a trajetória até a Quimbanda, e quem sabe no outro momento eu falo sobre a questão do Kemetismo. Então, já peço que você deixe seu like, compartilhe o vídeo e deixe um comentário, seja para fazer uma pergunta, porque de repente sua pergunta vira um vídeo, ou comenta aí o que você está achando, etc. É sempre importante que vocês participem, os meus contatos vão estar aí na tela. Bom, e você sinta-se à vontade para me mandar mensagem, para me despedir, etc., para falar comigo. Então, continuando, e se você não assistiu os outros vídeos, no qual eu começo contando a história, peço que você assista eles antes para poder entender melhor isso aqui. Então, só recapitulando, porque a gente já está se encaminhando para o fim dessa história, ou dessa parte dessa história. Lá na infância, eu tinha contato com seres espirituais, dos quais eu não sei descrever o que eram. Como eu disse, eram seres humanoides de forma totalmente negra, como a noite. E nisso, eu era meio católico, meio umbandista, vamos colocar assim. Víde que eu frequentava os dois lugares. Na adolescência, eu me tornei devoto de Ganesha. E no final da minha adolescência, já indo para os meus 20 anos, eu me tornei telemita. Então, eu deixei de ser um devoto de Ganesha e abracei telemita como minha religião, minha filosofia de vida e etc. Quando cheguei nos meus 20 anos até os 30, eu continuava telemita. Porém, dos meus 20 e pouco até os 30, houve uma presença maior de Exu na minha vida, principalmente na questão dos sonhos. Então, é importante que se tenha em mente essa diferença. Aqueles seres espirituais que eu tinha contato na infância, eles eram esteticamente e energeticamente distintos dos Exus. Eu não sei se são os mesmos, porém, a aparência e a energia era diferente. Aqueles seres de lá, daquela época, da infância, eles eram muito mais densos, eles não tinham forma no sentido assim de rosto, não tinham olho, não tinham boca, não usavam roupas porque eram como vultos. E eles falavam comigo pela minha cabeça, nos sonhos. Diferente dos contatos que eu tive com o Exu, já em terreiros e também nos sonhos, porque quando eu sonhava com o Exu, Exu, eu quero dizer Exu e Pombageira, tá? Ele já, essas almas, eu sabia que eram Exus porque apareciam tal como eles são retratados nas imagens e etc. O comportamento igual o comportamento quando os médiuns incorporam. Então, as Pombageiras com aqueles vestidos, né? E os Exus, muitas das vezes, com aquelas roupas que eles usam e etc. Bom, e aí também é necessário que eu acrescente um ponto aqui, porque falando assim parece que eu só estou falando mal, né? Parece que eu estou só criticando, que eu só tive experiências ruins. E não seria justo que eu tratasse, relatasse essa história e não contasse esse outro lado também, que é o lado positivo. Em outro momento, talvez eu faça um outro vídeo falando das outras experiências que eu tive, mas no outro caminho, que é esse que eu cito com relação aos mestres espirituais que também entravam em contato comigo na adolescência. Espíritos que me orientavam, que não tinham nada a ver com essa trajetória de relação com Exu e com esses seres mais densos. Eram outros seres que também entravam em contato comigo, tá? Mas isso está mais ligado para esse caminho de Teleman e tudo. Bom, e também não seria justo que eu não citasse, né? Que os Exus também me ajudaram em muitos momentos. Para vocês terem uma noção, por exemplo, eu não tinha conhecimento técnico, prático, sobre como lidar com Exu. Como eu disse, eu frequentava os lugares, mas com um espectador, né? Eles apareciam para mim, mas não sabia como lidar com eles, em termos técnicos, né? Conversava e tudo, sabia a diferença básica entre um e o outro, mas nada muito aprofundado na época. Isso a gente está falando de cinco anos atrás. Eu trabalhava muito nessa época, cerca de cinco anos atrás, numa área que foi muito afetada pela questão desse problema mundial que a gente teve, dessa doença aí. Bom, eu estava num ritmo de trabalho muito intenso e o que aconteceu? Eu estava me sentindo um pouco cansado. E aí eu, nas minhas férias, eu fui para a Argentina e fiquei um mês na Argentina. Quando eu retornei, eu retornei justamente no momento em que começou esse problema mundial aí, né? E que tudo foi fechado. E o meu setor de trabalho, a área que eu trabalhava, foi uma das primeiras a ser afetada e fechada por conta desse problema. E aí o que aconteceu? Eu não contava com esse acontecimento, assim como muitas pessoas não contavam com isso. Eu perdi o trabalho, perdi o emprego, né? Porque o local onde eu trabalhava foi fechado durante aquele período. Eu tinha as minhas reservas, mas eu tinha contas para pagar. E os meses foram passando, o dinheiro só saía e não entrava, né? E eu acabei passando por dificuldades financeiras e já não tinha mais dinheiro para pagar as minhas contas. E aí o que aconteceu? Em determinado dia eu sonhei que tinham duas pombas giras aqui na minha rua e elas falavam comigo. Eu não lembro direito o sonho, tá? Mas elas falavam que estavam querendo, não sei se um sapato, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Enfim, eu como num... E foi quase uma viagem astral, tá? Não foi sonho nesse sentido assim mais simples, não. Foi de uma sensação mais complexa, quase como uma viagem astral. E... E bom, eu tive esse sonho, etc. E como comumente eu faço, eu conto para as pessoas, né? Pedindo uma segunda opinião. E aí eu falei com algumas pessoas envolvidas com macumba na época, etc. E aí algumas pessoas falaram que aquilo ali poderia ser um pedido, né? Das pombas giras, etc. Nisso eu fui... E eu tinha uma sensação do que era. Eu tinha a sensação de que eu tinha que dar uma oferenda, né? Para a pomba gira. E nisso eu tenho um amigo, o Pedro de Airá, né? Que é um cara que eu confio, que tem... Que eu conheço desde aquela época lá que eu contei para vocês do Círculo de Estudos Egregor, que eu conheci ele lá. E o Pedro é um cara que tem uma vasta experiência em macumba, iniciado em vários cultos como Ifá, Conomblé, etc. O tradicional e tudo mais. E ele jogou para mim. E ele falou que caiu lá que... Os espíritos estavam dizendo que eu já sabia o que era para ser feito. Ou seja, que a minha intuição estava correta, né? Que eu deveria fazer uma oferenda para a pomba gira. E eu, assim, muito... Vou botar assim até toscamente, né? Inexperientemente, porque eu nunca tinha feito uma oferenda, um padê, né? Para quem não sabe, padê é uma espécie de farofa, né? Para ixu e etc. Eu fiz, assim, com espumante e tudo, né? E botei aqui na varanda a minha casa mesmo, assim. Não pus na rua. Eu chamei as pombas gira e falei, olha... É o que eu sei fazer, né? O Pedro, inclusive, agradeço, ele me orientou. Além do jogo, né? Ele me orientou, faz assim, faz assado. E eu chamei essas moças, né? Durante esse ritual e falei, olha... Se foi isso que as senhoras querem, né? Isso é o que eu pude aprender sobre como fazer isso, essa oferenda. E foi uma coisa, assim, muito simples, porque nem dinheiro para colocar muito luxo eu tinha, assim. E aí, enfim... Fui ali, fiz essa oferenda... E passaram os seus dias... Elas... Elas falaram... A pomba gira para mim falou, no sonho, né? Falou para eu jogar. Né? Esses jogos aí que vocês conhecem, que tem de que se ganha dinheiro. E aí, eu joguei. E ganhei. Conforme ela tinha dito, né? Eu fiquei muito agradecido, né? E... E consegui pagar as contas, né? Que eu precisava pagar. E fui... Sendo que eu ganhei dinheiro a mais do que eu precisava. Para pagar as contas. E aí, ela apareceu uma terceira vez para mim no sonho. E aí, eu agradeci. Eu falei, olha... Muito obrigado. Eu ganhei o dinheiro que precisava para pagar a conta. Mas eu ganhei a mais. Como eu faço para te... Para te... Te dar, né? Esse excedente. Porque a senhora me ajudou para pagar a conta, né? E eu ganhei a mais. Então, é justo que eu... Que eu... Reverta, né? O que sobrou para a senhora. E ela falou, não. Pode ficar. Pode ficar com o restante. E aí... Enfim, então... É... Só para vocês entenderem... Que não foram e não são só... Né? Porque eu destaco essa relação conturbada, né? Com esses espíritos. Mas é uma relação conturbada que também tem seus momentos de muita ajuda e muito auxílio. Né? E isso é importante frisar também, né? Que é uma relação que às vezes é complexa, né? Mas quando necessário, né? Por mais de uma vez, isso é só uma história, tá? Que eu estou contando aqui. Mas eu tenho outras ainda, é... Né? Vivências... Nas quais esses espíritos me ajudaram em momentos de dificuldade. Esses espíritos sempre presentes na minha vida. Em determinados momentos com menos intensidade. Outros momentos com maior intensidade. Eu tentando conciliar isso tudo. Sem entender muito bem. Fiz lá a resenha da Kimbanda e os Exus, quando eu ia no terreiro falando que eu tinha que trabalhar com eles, etc. E eu pensando, não, mas eu não vou virar umbanda, né? Que eu não vou ficar chamando Jesus de Deus. E eu não sinto afinidade com o orixá. E eu ia na Umbanda e não sentia absolutamente nada. Não sentia nenhum arrepio. Não sentia nada. Nada. Né? Eu entrava e saia dali e se me desse passe, se me desse... Fizesse o que quisesse e não sentia nada. Mas eles falando isso. E eu pensava, ah, né? Não faz sentido pra mim o que esses espíritos estão falando. Enfim. Mas sempre respeitei quando era respeitado, né? É... E sempre defendi, né? É... Apesar de não querer envolvimento, até então, sempre defendi as religiões de Macumba, etc. Bom... Em determinado momento, eu... Eu fui ler um livro sobre o Zepp Linter. Que, inclusive, eu fiz a resenha aqui no canal. E aí... É... Enquanto eu tava lendo esse livro, né? Eu passei alguns dias lendo esse livro. Num primeiro dia, eu tinha um violão aqui no quarto que ele tava há anos na mesma posição. Esse violão, ele caiu de madrugada, quando eu tava dormindo. Ele nunca tinha caído do lugar onde ele tava. Ele tava bem preso, etc. Eu não sei como, até hoje, esse violão caiu no chão. E ele fez um esporro gigantesco dentro do quarto, que aí você imagina, né? O violão tem aquela caixa acústica. Madrugada, silêncio, né? E aquilo caindo no chão e fazendo aquele barulho. Eu dei um pulo da cama. Eu achei que... Não é que o meu espírito ia sair e não ia voltar mais. Mas, enfim... Fiquei assustado, né? Mas passou. Num outro dia, que eu tava ainda lendo esse livro, de noite, tem uma parte lá do livro que... Lá na história lá daquele Zé Peníntra, ele diz que ele tava tocando um violão debaixo de uma árvore. No momento que eu li que ele estava lendo o violão debaixo da árvore, a corda do meu violão no quarto arrebentou. Aí eu falei, ué... Tem alguma coisa estranha. E Zé Peníntra sempre foi uma entidade que eu gostei muito. Tem a minha vizinha aqui. Ela traz um Zé. E eu sempre, quando eu ia no terreiro e ele se manifestava, eu ficava conversando com ele, etc. Sempre tive muita simpatia. Muito carinho por Zé Peníntra. E aí... A corda arrebentou. Aí eu pensei... E de vez em quando eu dava uns agrados pra ele e tudo mais. Ele pedia pra eu levar um negocinho pra ele outro. E aí eu pensei... Pensei... O Zé da minha vizinha, né? Deve estar querendo alguma coisa. Deve estar querendo falar comigo. Aí eu falei com a minha mãe pra falar com ela, etc. Aí eu... Mas eu também conversei, assim, né? Com ele mentalmente, né? Falando assim... Ó, Zé, se você estiver querendo alguma coisa, quiser falar alguma coisa comigo, aparece no sonho, porque eu não tô entendendo direito o que que tá acontecendo. Se for você mesmo. Aí ele apareceu no sonho, né? E falou... Que eu... Tinha que trabalhar com eles, né? E aí eu falei... Ué... Né? E lembrando que em Telema, né? A gente tem essa coisa, né? De ficar buscando a mensagem... Do anjo, né? O anjo vai trazer a mensagem do que você tem que fazer na vida, etc. E aí eu pensei... Pô... Mas até o Zé tá falando isso, né? Aí... Eu juntando as peças da minha história, eu falei... Peraí... Esses espíritos aparecem pra mim desde sempre. A minha família já tinha relação com essa coisa de espírito e tudo mais... Mas a geração da minha mãe largou. Eu vou em terreiro, eles ficam falando que eu tenho que trabalhar com eles, etc. Eu não sinto afinidade com outras entidades, mas sinto afinidade com o Exu. Apesar de ser uma relação meio conturbada às vezes. Mas são as entidades que eu mais me afinizo. Eu não gosto do cristianismo, não sinto atração. Fiz a somatória das coisas e pensei... Tá aí. É a Kimbanda. Porque a Kimbanda tem todos os elementos... Né? Com as quais eu me afinizo. Ela não é cristã. Não tem orixá. É... Só trabalha com Exu. E etc, etc. Eu falei... Agora que fez sentido. Aí... É... Eu comecei a pesquisar mais sobre Kimbanda, né? Encontrei um canal... Na qual... É... Entrevistava... É... Tatas de Kimbanda, né? Sacerdotes de Kimbanda. Um canal chamado Casa de Tiriri. Inclusive, recomendo, caso vocês tenham interesse... Em... Em conhecer, né? As ideias de alguns sacerdotes de Kimbanda. Dentro desses... Sacerdotes que eu assisti... Que eu assisti... E eu nunca me atraí muito... Fora essa coisa muito trevosa da Kimbanda. Desse sacerdote que ficam pagando de... Né? De... Diableiro. De... Nossa... O demôniozão. E etc. Nunca foi o meu interesse. Eu buscava pessoas sensatas. Né? E... Enfim... Dentro desse contexto, eu encontrei... É... Um desses sacerdotes, né? Que é o Tiago Caratu. Sacerdote do tempo... Caminhos da Serpente. E falei... Tá aí. Esse é um... Um sacerdote que... Que me parece ser sensato. Não que os outros não fossem, mas assim... Eu senti mais afinidade... Né? Com a... Com a... Com a entrevista dele. E mandei... Cheguei a mandar, inclusive... Mensagem pra outros também. Mas que não me responderam... Ou que me responderam assim... De uma forma meia boca. Ele não. Ele... Ele... Quando mandei mensagem pra ele... Falei... Olha, assisti a sua entrevista. E etc. E... E... Queria saber como é que eu faço... Pra conhecer... Né? O seu templo. Se eu posso conhecer... Se eu não posso. Se você teria interesse. Aí ele falou... Olha... Eu te conheço. Né? Falei... Você me conhece? Ele é... Você fez uma resenha... Do livro... É... Do templo ao qual eu fui iniciado. Que é a LTJ 49... Do Danilo Copini. Eu conhecia... Né? Pela internet... O Copini. Mas não conhecia... O Tiago. Eu falei... Ah tá... Olha que interessante... Né? É... A coincidência... Entre aspas, né? Ou seja... O Tiago... Filho do Danilo Copini. Filho de santo, né? E eu fui justamente... No descendente daquele que foi o primeiro indivíduo com o qual eu tive um contato mais profundo com a Quimbanda. Que foi através do livro do Danilo Copini. Aí eu falei... Bom, de repente não é por acaso isso, né? Aí nós combinamos tudo da minha ida pra São Paulo, porque o templo é em São Paulo. E eu... Fui. Sendo que um dia antes de ir, eu saí do corpo de forma involuntária e tive um contato espiritual com alguns seres, né? E foi uma experiência muito interessante, né? Uns seres, assim, bem diferentes... Vou colocar assim, né? E que estavam numa festa, numa espécie de celebração, etc. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui sobre essa parte específica, mas assim... A meu ver, soou como uma confirmação de que eu finalmente tinha entendido, né? Qual era o meu caminho. E que era aquilo ali mesmo que eu deveria fazer. E aí eu fui. E desde então... Né? E isso foi há... Três anos atrás. Três ou quatro anos atrás. Eu... Eu venho, né? Praticando e estudando. E me relacionando com essas... Com essas entidades, com a Quimbanda e com todo esse contexto. Então, eu entendi que a Quimbanda era, em partes, o meu caminho, justamente por isso. Porque ela é um culto a esses ancestrais. As minhas próprias entidades, em determinado momento, falou que eu deveria cumprir essa tarefa justamente porque os meus pais e os outros familiares da geração dos meus pais não cumpriram a continuidade do culto aos ancestrais. E lembrando que, pra nós, Exu... Os Exus são espíritos de mortos, são espíritos de ancestrais. Então, essas entidades vinham cobrando que eu fizesse aquilo que os meus pais não fizeram. E alguém tinha que dar continuidade a esse trabalho. Porque os meus tios, avós, como eu disse, da geração, né? Dos trindades, né? Jandira, Guaraci, Jurema, minha avó Irassema e etc. Eles são da geração que faziam isso. E a geração da minha mãe abriu mão. Então, essa responsabilidade ficou em aberto, digamos assim. E alguém tem que dar continuidade a isso. E vocês vão reparar que esse meu relato não há nada de recepcional nisso. Muitas pessoas passam por coisas semelhantes. Tanto as experiências com esses espíritos, quanto esse discurso que eles dizem, né? De que a pessoa... Determinadas pessoas da família têm que dar continuidade a essa tarefa. E por isso que se entende também que muitas pessoas passam por dificuldades. Porque muitas das vezes elas não aceitam essa função. Como eu disse, eu resisti muitos anos. Eu brigava, eu achava que eu não tinha nada a ver com macumba. E que a minha relação com a espiritualidade era só com a coisa europeia. Era muito distanciado da coisa brasileira. Embora frequentasse umbanda, etc. Não me via ligado. Mas também por quê? Porque eu achava que a coisa se limitava àquilo ali. Eu não tinha percebido o quanto a que umbanda se encaixava naquilo que eu acredito e penso e etc. E demorou pra cair essa ficha. Mas quando caiu, muita coisa aconteceu. E aí eu fui iniciado e tudo mais. Como eu disse, já estamos aí três anos indo pra quatro. Acho que isso. Dentro do culto. E enfim. E aí, no outro vídeo, eu vou falar pra vocês como é que ocorreram as incorporações. Porque até então, a relação com esses espíritos era só por sonho. Ou quando eu ia a algum terreiro de umbanda e eles falavam comigo. Mas na umbanda eu não sentia nada, como eu disse. Nem o arrepio. Mas, depois que houve a iniciação, aí a coisa mudou de figura. E aí, no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês como é que foi a minha primeira incorporação. Então, eu peço que você deixe seu like, faça seu comentário. Se tem alguma dúvida, escreve aí embaixo. Compartilha. E vamos interagir. Vamos fazer esse canal continuar vivo. Conto com a sua colaboração. Meus contatos estão todos aí na tela. E agradeço a sua atenção até aqui. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.